MÚSICA 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 Oi, nós moçadas! Muito prazer para quem não me conhece ainda, eu sou o João Tass Rocha e esse é o nosso canal Genética Crioula. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar de um grande padrijo aí, que é o BT Apache, um grande cavalo, né? O cavalo fez bastante sucesso da raça, deixou uma produção muito significativa, né? E tem mais uma surpresa aí que eu quero falar pra vocês agora, né? Que o nosso canal vem cada vez mais aí, graças a Deus e a vocês também, né? Que fazem o Genética Crioula cada semana aí, vai crescendo mais o número de inscritos, né? Cada vez mais a gente vai conseguindo chegar um pouco mais longe aí com o nosso conteúdo, né? Com a nossa cultura, né? Com os nossos cavalos crioulos aqui. Então, só temos a agradecer a vocês e uma forma da gente estar retribuindo todo esse sucesso aí que vocês vêm nos proporcionando, né? Todo esse reconhecimento, né? Que a gente vem cada vez mais tendo mais e mais pessoas aderindo, né? E acabam gostando, né? Mesmo quem não é gaúcho, acaba gostando do nosso conteúdo e acabam assistindo, né? Então, uma forma da gente retribuir isso pra vocês é fazer mais um sorteio, tá, moçada? De mais uma cobertura, mas dessa vez não vai ser do bebê Donário, tá? Eu não vou falar o cavalo, mas eu tenho certeza que é um cavalo com papel tão invejável quanto o do bebê Donário, tá? É um cavalo filho aí de dois ícones da raça crioula. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um cavalo que vem reproduzindo muito bem, tá? Um cavalo que... Sua primeira geração, eu acho que ele tá indo pra segunda ou terceira geração, é um cavalo novo ainda, tá? É um cavalo aí que tem um futuro brilhante pela frente como reprodutor. Então, a forma que a gente achou, né, de tá retribuindo um pouco desse sucesso que vocês vêm nos proporcionando é proporcionar um pouco também pra vocês aí que é uma cobertura, né, do grande cavalo mesmo, um animal realmente... A gente vai pra frente, a gente vai falar mais sobre ele. Vai fazer um vídeo também mostrando esse cavalo pra que vocês conheçam também. Mas eu tenho certeza que a hora que vocês descobrirem, que eu falar, ou alguém descobrir também, nada impede, mas é meio difícil. Mas a hora que vocês verem, né, o papel desse animal, vocês vão realmente ficar impressionados com a qualidade genética que tem esse padrinho. Tá bom, moçada? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar do grande BT Apache, então. Muito obrigado, vamos pro vídeo, moçada. Moçada, antes da gente ir pro vídeo do BT Apache, propriamente dito. Eu quero fazer uma correção aqui no vídeo do BT Butchá, que eu acabei aí passando, na verdade, a data errada, mas foi só o ano, né, mas já dá muita diferença, né. Passei o ano aí que ele nasceu errado, então eu quero fazer a correção aqui, né, do vídeo do BT Butchá. O Butchá, ele nasceu no dia 20 de outubro de 1987. Lá no vídeo, eu acabei falando do 1997. Então, só pra corrigir mesmo, pra que fique tudo certinho, mas teve um inscrito lá que percebeu, né, e a gente já arrumou lá, mas nem todos, talvez, vão ler os comentários, mas então, pra que fique certo aqui, a gente já faz essa correção, tá bom, moçada? Então, vamos pro vídeo aí. Então, moçada, o BT Apache, né, é um cavalo que leva, mais um cavalo que leva o lendário afixo BT, né, e é um cavalo que ficou muito conhecido aí pela sua excelente produção, né, e não só pela sua produção, né, pelas suas conquistas também. Então, o BT Apache nasceu aí nos campos da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, na cabanha Paineiras, no dia 3 de fevereiro de 1986, e o seu criador aí é Flávio Bastos Telechet. O BT Apache aí confirma no dia 19 de abril de 1988, com as medidas de 1,40 de altura, 1,76 de tórax e 19 centímetros de canela. E sua pelagem é bem encerada. Então, o Apache é filho aí do compadrão Shark, na Shark Arenal, e ambos são importados da Argentina, tanto o pai quanto a mãe. E outra coisa, moçada, notem aí a semelhança do compadrão Shark com o BT Apache, né, saíram muito parecidos aí, tanto o pai, o filho, né, o BT Apache puxou muito aí a genética, muito semelhante a seu pai, né. Então, o BT Apache aí iniciou a sua participação em exposições lá no ano de 1989, onde ele foi campeão cavalo menor da Expo Inter. Já em 1990, ele foi quinto lugar no freio de ouro e reservado grande campeão da Expo Inter. E em 1991, terceiro melhor cavalo adulto e freio de bronze. Então, agora a gente vai fazer aí a avaliação morfológica, né, do BT Apache. Então, nos acompanhe junto aí. Então, já de cara aí, eu quero destacar aí que é um cavalo com muito selo de raça, né, moçada? Bastante selo de raça aí, o BT Apache. E ele também apresentava uma frente boa, né, também uma cabeça bonita, um ângulo de paleta aí também muito bom, uma boa profundidade de tórax. Ele também apresentava um posterior bem forte, né? Ele também possuía uma fartura de cerda, né, bastante cola, franja, né? E esse foi um dos motivos aí, né, que a sua produção ficou conhecida por apresentar, então, esses adornos em abundância, né? Ele passava bastante isso aí pros seus filhos, né, pros seus descendentes, né? Moçada, agora a gente vai dar uma... conhecer um pouquinho aí, né? Olhar um pouquinho a produção do BT Apache. Então, é... Provavelmente aí tem animais que vão ficar de fora, eu sempre repito isso, né? Daqui a pouco você já tampa, esse cara é muito chato, fala a mesma coisa sempre. Mas é que daqui a pouco, moçada, é só uma pincelada que a gente dá aqui, né? Com certeza vai ficar animal de fora, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Então, deixe nos comentários aí pra que a gente tenha uma visão maior, né, de quem foi, pessoas que não conhecem ainda, que estão chegando, não tem muita familiaridade aí com a raça crioula. Então, quem conhece mais filhos do Apache aí, deixe nos comentários pras pessoas terem mais uma noção, né, de quem foi esse grande padrijo aí. Até pra nós mesmos relembrar, refrescar a memória, né? Porque nem sempre a gente lembra de todos, né? Mas então, eu vou dar uma leve pincelada aqui, né, nos filhos do Apache, né? Então, o Apache deixou um total de 605 filhos e filhos premiados são 104, tá? Então, vou começar aqui pela Basca do Cineia. Ela é multipremiada em Morfologia e ela também é mãe aí do grande Basco Anastas. Então, o BT Orador, ele é multipremiado em Morfologia. A BT Sarita II, é multipremiado em Morfologia. O BT Hiprocó, multipremiado em Morfologia. E o BT Fiador, se destaca muito aí como pai. Bom, Sala, pra quem não conhece nosso canal, tá chegando agora, como é de praxe aqui, a gente sempre faz a avaliação do padrijo, né, do animal que a gente tá falando, do animal do vídeo, e também da sua produção, né? Porque é muito bom a gente falar e mostrar aquilo que é essa linhagem, essa genética, as características que se manteve, né? Então, o Apache aí, ele foi colocado com milhares, sei lá quantas éguas, né? Muitas, muitas éguas, de várias e várias linhagens, de outras genéticas, e mesmo assim, ele conseguiu manter, né, um padrão, assim, dos seus descendentes, né? Então, isso é muito bom, a gente consegue fazer uma avaliação geral, né? Claro, se for pegar no detalhe, um por um, sempre vai ter um que sobressai alguma coisa mais que o outro, mas no geral, a gente consegue dar uma boa visão aí de como foi a produção do BT Apache. Então, vamos lá? Então, são animais aí de... São animais aí bem lançados de frente, né? Uma frente muito boa, muito leve, né? Apresentam um selo de raça também, como o BT Apache, animais com bastante selo de raça. Tem uma cabeça bonita também, uma paleta forte, né? Um bom ângulo de paleta também, né? Os adornos em abundância, né? Então, lembrem ali que eu falei que uma das coisas que ficou, marcou a produção do Apache foi essa vastidão de cerda, né? Ou adornos, né? Que também pode ser chamado aí também quando o animal tem muita cerda, né? Pode ser os adornos, né? Em abundância, né? Então, para quem também não está muito familiarizado, a gente vai aos poucos. Quando eu lembro aqui também, eu vou falando algumas coisas que às vezes a gente vê outros... Algum técnico ou alguma outra pessoa falando a respeito de um animal e fala alguns termos que a gente às vezes não conhece, né? Então, a gente vai aos pouquinhos aqui e também vamos tentando explicar e tentar dizer que é a mesma coisa, está mostrando, né? É o cabelo do cavalo, tá? Tendo bastante... Bastante cerda, né? Bastante adornos é a mesma coisa, tá bom, moçada? Então, eles apresentam também um posterior forte, são animais de uma boa retangularidade, né? Então, a produção do Apache é uma produção muito boa, tá? Bem boa mesmo. Agora a gente vai mostrar também um pouco dos seus netos, né? Então, o Apache, até o momento, ele tem 477 netos premiados, vamos começar aqui. A Joa Mimosa, ela é multipremiada em Morfologia e Função. O BT Raios II, premiado em Morfologia e Função. O Páscoa Nasce, né? Que isso aí dispensa apresentação, né? Terceiro melhor cavalo adulto da expoente aí de 2010. Fora as outras conquistas, um grande padrijo também, né? Também a Gaita Ponto da Reconquista, né? Reservada de grande campeã da Expo Inter de 2009. A Basca, Patagônia. Quarta melhor fêmea na Expo Inter de 2009 e finalista do Freio de 2015. E a Basca, Arrancagua, sétima colocada no Freio de Ouro de 2015 e 2016. Então, moçada, devido a essa excelente produção, excelente genética aí, que o Apache, tá? Deixou, né? Ele também aí, devido a grandes conquistas dos seus filhos, netos, né? Que são apenas os filhos e os netos, moçada, que contam ponto pra que o animal entre no registro de mérito, tá? Acho que eu já falei isso aqui, mas como o nosso canal, graças a Deus, tá conseguindo atingir outras pessoas de outros estados também, então, pro animal entrar no registro de mérito, ele soma pontos apenas dos seus filhos e dos seus netos, né? Demais descendentes aí já não somam mais pontos, né? Então, com toda essa essa carga genética aí que o Apache deixou pros seus descendentes e todas as conquistas também que eles tiveram aí, hoje ele faz parte do registro de mérito aí, então, moçada, com a posição 26 e o total de pontos é 780,75, desses 780,75, 490,75 são pontos morfológicos e 290 são pontos funcionais. Então, moçada, o BT Apache nos deixou, então, no dia 22 de fevereiro de 2012 aos 26 anos de idade. Teve uma vida até longa, né? Não foi um dos mais longevos, mas também a gente viu aqui já inúmeros outros padrijos que a gente falou aqui que se despediram muito mais cedo, né? Mas o BT Apache ainda conseguiu ter uma vida longa, né? E sem dúvida, né? O que ele fez aqui na raça crioula, né? Toda essa linhagem, toda essa genética, essa carga genética que ele injetou na raça, né? Foi um diferencial aí para muitos e muitos criadores, né? Então, o BT Apache ele fazia parte aí, ele era de propriedade da cabanha Malfair e da cabanha Paineiras, né? E sem dúvida, seus descendentes aí, né? Seus netos, seus bisnetos, tataranetos aí vão ainda estar muito presentes aí nos grandes palcos da raça, sem dúvida nenhuma, moçada. Então, moçada, esse foi o nosso vídeo de hoje aí, né? Grande BT Apache, espero que vocês tenham gostado aí, né? Dessa... desse grande cavalo que foi, né? Esse vídeo que tem ficado à altura desse cavalo. E na semana que vem, moçada, a gente vai falar de um grande cavalo também, que é o Canadeiro da Harmonia, né? Sugestão lá do nosso inscrito o Emerson Booker. Então, se tu tem aí alguma sugestão de vídeo aí, de algum padrijo, de algum animal, alguma égua que tu queira que a gente fale aqui, deixa nos comentários aí que a gente, com certeza, a gente vai vai olhando e vai puxando, né? É meio que por uma linha do tempo, tá moçada? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu deixei um comentário lá, o cara não falou. Mas é que é meio que por uma linha do tempo, tá moçada? A gente faz aqui, a gente vem vindo lá dos primeiros e vem vindo pra frente. Tem animal que foi deixado já como sugestão, a gente viu, tá anotado, mas ele tá mais pra frente ainda. Então, a gente pega aqueles que estão mais pra trás e vem puxando, mas com certeza, a gente olha todos os comentários, eu acho, moçada, não teve nenhum comentário ainda que a gente não respondeu, né? A gente sempre procura responder a todos os comentários, né? Todo mundo que deixa um comentário lá, a gente sempre procura responder, né? Com respeito, né? E eu acho que isso aí é a interação entre entre vocês conosco e vice-versa, acho que é muito importante, né? A gente é um canal ainda que tem muito que crescer também e a sugestão de vocês é sempre muito bem-vindo, moçada. Não se acanhem aí de deixar sugestão, tá? Pode deixar ali nos comentários qualquer sugestão que vocês quiserem e falar em sugestão, moçada, a respeito daquela proposta que a gente fez aí, né? De falar sobre um cavalo aqui do escrito, né? Que é só mostrar mesmo, né? Qual a genética do escrito, vai ser o nome do quadro. É coisa muito rápida mesmo, não é nada muito elaborado, vai ser mais pra mostrar um vídeo, uma foto que vocês nos mandar. Quem quiser, moçada, eu já vi que teve pessoas lá que já deixaram comentários lá, gostaram da ideia, então quem quiser, já vai deixando lá pelo Instagram, tá? um vídeo ou fotos do seu animal pra que a gente possa já ir montando o vídeo e já ir guardando pra gente começar esse quadro novo aí que é a genética do escrito, tá bom, moçada? Então, moçada, desde já agradecer vocês mais uma vez aí, né? Por toda essa audiência vocês vindo nos dando aí, né? Os números de escrito aumentando, as visualizações aí cada vez melhores, né? Então, se tu não segue a gente ainda lá pelo Instagram, né? Pela página do Genética Crioula, sigam nós lá pelo Instagram, né? Lá também temos uma família muito grande já também, graças a Deus, né? Estamos cada vez conseguindo atingir mais e mais pessoas, né? E isso aí só faz com que a gente traga conteúdo cada vez de melhor qualidade pra vocês, né, moçada? É o mínimo que a gente pode fazer. Já falei aqui que a gente tem um projeto, né? de fazer visitas em cabanhas, cabanhas pequenas, né? Mostrar aí os pequenos cabanhas, as pequenas cabanhas, né? Que às vezes tem animais aí com a genética fora do normal e muitas pessoas às vezes acabam não conhecendo, né? Por não ser cabanhas grandes, né? Então a gente quer mostrar aí por esse Rio Grande do Sul afora aí cabanhas pequenas, mas que tem animais de realmente diferenciados, né? Então a gente sabe que tem bastante aí por aí afora. Às vezes o cara tem um padrijo só e umas quatro, cinco éguas, mas um cavalo com um papel excepcional ou uma égua também com um papel excepcional com uma produção muito significativa. Então é isso aí o nosso objetivo é mostrar esses pequenos essas pequenas cabanhas aí que com certeza tem muita, muita coisa boa aí pra gente ver. Tá bom, moçada? Então, desejar quero agradecer vocês fiquem com Deus, né? que o Patrão Velho lá de cima nos permita estar junto mais uma vez semana que vem pra mais um vídeo, né? Toda sexta-feira aqui, então lembrando vocês toda sexta-feira a gente tem vídeo novo, né? O vídeo principal é as sextas-feiras, né? Depois quando dá a gente vai largando um curta ou algum algum outro vídeo na semana, né? Que são os bônus da semana também então a gente conforme dá a gente vai soltando aí. Tá bom, moçada? Então, baita quebra costela pra vocês fiquem com Deus e até semana que vem, moçada! Tchau, tchau!